Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada queria agradecer do fundo do coração todo mundo que deixou uma mensagem no último vídeo, infelizmente o nosso amigo Bruno se foi nesse final de semana, ele lutava contra uma doença terrível, só que é o seguinte né gente, o Bruno sempre era muito alegre, muito divertido, então sempre ele não queria transparecer nada de doença, então acho que o mínimo que ele gostaria que a gente fizesse era jogar, 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 porque ele era apaixonado pelo Warframe, então em homenagem, esse vídeo é em homenagem de novo o nosso amigo Bruno, tá, e que era um fã do Warframe, então vamos continuar jogando aqui, e bora jogar né gente, que a melhor maneira de homenagear o Bruno foi jogando, beleza? Bom, vamos lá continuar, nossa jogatina aqui do Warframe, obrigado a todo mundo que deixou uma mensagem lá no vídeo, tá, e vou deixar no finalzinho o vídeo pra quem estiver jogando aqui, quem quiser assistir, quiser também deixar uma mensagem, se puder deixar uma mensagem boa pra Cecília, que é a namorada dele né, e se você puder assistir lá, deixar uma mensagem no vídeo dela, tá não fixado ali, no finalzinho do vídeo, da mensagem, porque não é fácil, eu imagino que não é fácil, tá bom? Bom, chegou o Nidus Prime, e vamos ver aonde tá farmando, tá? Equipe do Comunidade do Warframe, operador, enquanto realiza a verificação da rotina dos amezamentos do Robert, acabou descobrindo itens sobre os quais o operador não havia sido notificado, o operador pode perdoar esse erro terrível, seu ideal Cephalon, ah, ganhamos um esqueminha aqui, beleza? Bom, o que a gente tem aqui gente, a gente tem aqui o Nidus Prime, que chegou, vamos dar uma olhadinha aqui, aqui temos o que é interessante, já tivemos mais algumas coisinhas, mas vamos falar mais sobre o que ele veio aqui, Prime Acesso ao Nidus Prime, como que está, não, aqui é pra rotina, deixa eu só fechar aqui, depois a gente dá uma olhadinha ali, ah, o que a gente tem aqui, vamos dar uma olhadinha, tem o Revenante também, né, viu algumas coisas interessantes, coleção, Revenante, ó, hum, ó, legal, olha, pati, uh, 125, hein, skin, vou dar uma bonitão, hein, rapaz, eu gosto dele, eu gosto dele, vou acabar comprando, viu, vou acabar ficando aqui, é, eu acho que vou acabar comprando, bom, seguinte, vamos mostrar o nosso Nidus, ó, e também veio aqui também uma arma nova, hein, hum, vamos dar uma olhadinha o que tem novo, como minha conta aqui, tudo bem que eu tenho que fazer algumas coisinhas nela, mas vamos ver o que veio de novo de armas, né, vamos ver aqui do Universo, ah, vamos aqui no R-Frames, vamos ver o que que eu não tenho, vamos aqui, nível, o que a gente veio aqui, tá, de novo temos aqui, ó, tá vendo, por enquanto de R-Frames temos só o Nidus Prime, e mais nada, né, tá aqui, ó, bonitão, né, como ele está, ó lá, Nidus Prime, show, temos ele, vamos ensinar como conseguir ele, ver se veio mais alguma coisa nova, aparentemente, não, vamos ver, armas, vamos ver nossas armas no Universo, armas, ah, nível, né, vamos aqui pra baixo, tiramos as armas Tenants e as outras, tá, vamos ver o que veio novo aqui, ó, essa aqui é nova, tá, essa Serra Carniçal é nova, essa aqui também é nova, ó, Magnus Prime é nova, tá, dois itens novos, deixa eu ver se ficou mais alguma coisa, e também Strum Prime, uuuh, legal, hein, são três armas novas, tá, gente, nesse pacote, ó, Magnus Prime, Serra Carniçal e Strum Prime, tá, eu tenho que, eu tenho que pegar mais algumas coisinhas aqui, ó, na verdade, as Tenants eu já peguei, né, eu tenho agora realmente que, ai, vai pegar as armas Cuba, beleza, bom, vamos lá, eles disseram que nessa atualização ficou mais fácil de pegar essas armas, também essas armas milizinhas aqui, as Tenants, né, que são as milizinhas, ficou mais fácil, depois a gente vai testar, isso tá em live, tá, bom, o que a gente vai fazer, gente, eu vou vir aqui em Relíquias, vou ensinar vocês como tá farmando o Nidus Prime, eu não sei, eu gosto de falar Nidus, mas, vamos falar Nidus, vai, Nidus, tá, ó lá, temos essa Relíquia aqui, tá vendo, ó, vamos lá, tá, seguinte, tá vendo que tem as Relíquias aqui, aonde tá farmando, vamos ver, vamos mostrar uma dica aonde farmar, vamos ver, tem uma Lua e Apolo, é uma Axe, uma Axe, hum, ó, eu aconselho você fazer Lua, Lua, Apolo, certo, do que tem aqui, isso aqui tem, ó, não tem, isso aqui tem Void e tal, então é o seguinte, eu vou formar em Lua, Apolo, beleza, Axe, tem Cedna aqui, tá, mas eu acho que pelo, pelo, pelo tipo de missão aqui, eu acredito que aqui na Lua, Apolo seria melhor, show, vamos ver também, vamos ver anel, se anel tiver caindo lá também, interessante, na Lua, Apolo, vamos ver, Lua, Apolo, legal, dá pra formar os dois, temos, vai ser até que, ó, Santuário, nossa, mas é Santuário, Mas é o Elite, será? Santuário, né, Santuário, não é Santuário, Elite, né, é, Maquina Santuário, cai também, interessante, interessante, vamos ver também se a Meso B5 cai também no Santuário, vamos ver, cai no Santuário, cai, Saturno, que é Santuário? Santuário também cai, também, interessante, fora isso, ah, como tem outros lugares aqui, interessante também, Júpiter, não tem, o, Ah, Yanni também, um lugar interessante de formar, das mesmas, né, bom, aqui, em Void, tá vendo aqui, que você tem aqui, ó, que é interessante também, ó, bem interessante, tá vendo, ó, Belenus, é legal, que é uma missão de captura, Uku, ó, você não captura, você pega, essa relíquia aqui, você pega em um minutinho com, com o próprio Kong, interessante aqui, mas, o Santuário é legal, é que aqui, dá um exemplo, aqui, fazendo em Void, Uku, você pega a relíquia por minuto, no Santuário, você pega uma relíquia, a cada, cinco minutos, é dispensar, é dispensar, é dispensar, tá, bom, beleza, ah, vamos ver a Lich, as Lich também, vinha lá em, Santuário, e, e aqui também, quer ver, ó, oh, Happy, tá vendo, é o amissão de captura também, é legal, captura, tem outros lugares, tá vendo, eu vou fazer, particularmente, acho que vou fazer Santuário, particularmente vou fazer Santuário, eu devo fazer Apolo, Santuário e Anne, porque é o seguinte, gente, eu vou farmar, ah, detalhe, vou ensinar vocês como pegar relíquias, eu vou fazer Anne, Santuário e Apolo, eu vou fazer isso aqui, no meu caso, tá, certo, seguinte, como você pode conseguir relíquias também, não tenho nada, não fiz nada, tô zerado, tá, seguinte, tem um esqueminha aqui, de você conseguir relíquias, tá, vamos lá, você vai ter que precisar fazer o Aço, como você vai fazer o Aço, todos, pera aí, deixa eu finalizar aqui, todos os planetas que estiver piscando aí, você tem que liberar tudo, pra depois você ter essa chavinha do Aço, tá, tendo essa chavinha do Aço, você vai falar com um NPC, que é aqui, nesse sindicato aqui, tá, sindicatos, vem aqui, diversos, e vamos falar aqui com o Clave, tá, e vamos visitar ele, é uma maneira de conseguir muita relíquia, gente, é aleatória, é, mas é assim, se você te juntar, 150 essências de Aço, vai dar, eu acho que são, não sei se são 3 relíquias, são, é bastante, vamos ver, são 3 pro pacote, tá, chegou aqui, ok, você vai aqui em cima, falar com o nosso NPC, que é o nosso Tenchim, conversar, tendo aqui, honra do percurso de Aço, ó, interessante, tá, tem um Riven disponível, ó, e tem o decodificador, tá, eu vou comprar o decodificador, aproveitar que tá aqui, tá, vou comprar o decodificador, tá, vai disponível aqui no meu inventário, o Riven que te ganha, eu vou passar, porque eu tenho bastante Riven, tá, só que é interessante, olha assim aqui, gente, ó, vamos lá, são 15, certo, vamos lá, são 15, vamos pensar aqui, quantos que vem aqui, deixa eu comprar um, só vou comprar um, tá, eu, ó lá, certo, certo, então é o seguinte, a cada 15, deixa eu fazer uma continha aqui, vamos lá, 15, né, a cada 15, esses dias, vem 3 relíquias, ok, se eu comprar, se eu comprar 20 vezes, vezes 3, são 60 relíquias, tá, ó, veio alguma que a gente queria, não sei, do mandão, base não, certo, vou comprar mais uma, vou comprar até vir, uma por uma, tá, só para a gente fazer uma teste aqui, skin do Baza e Karishno, mais uma vez, vamos lá, vou comprar um por um, só para ter uma ideia, tenora, strung, ó lá, já veio uma strung, tá vendo, aqui veio o que, veio, olha gente, tem mesmo S10, vem a strung, tá vendo, em outro local, tá vendo, hum, é, vamos comprar mais uma vez, desculpa, vamos ver, comprar mais um, vou comprar um pouquinho, pouquinho, para ver aqui, N7, tá vendo, strung de novo, strung prime aqui, tá vendo, strung, aqui não tem nada, e aqui os itabia, tá difícil, hein, né, de novo, vamos lá, um por um, só para a gente ter uma ideia aqui, inaros, inaros, corinthians e pantera, gara, mesa, strung de novo, caraca, só strung, mais uma vez aqui, rino, astra, guandão, é, não era bem assim que eu imaginava, podia vir com mais facilidade, será que não vem, só para a gente fazer aqui, mais um pouquinho, tenora, mesa e boltor, caramba, tenora, nidos, vem assim, ok, nidos prime, chassi, tá vendo, gente, nidos prime, chassi, eu confesso, é bom, é, só que assim, eu acho que, esses de aço, particularmente, eu vou parar aqui, tá, mas se você quiser comprar, tá, é uma opção, vamos gastar só, vou deixar com 2.200, titânia, titânia, porque assim, é muito aleatório, tá vendo, vou comprar alguns, Akatsumate, Baza e Sakit, vamos ver se eu, só para você ter uma ideia aqui, rino, Baza e Nidos, de novo, nidos, né, nossa, eu tenho a gente falando de chamar Nidos, que não tem jeito, vamos lá, rino, guandão e Sakit, eu estou gastando, né, vou deixar aqui com, vou deixar com, pangolin, astra e titânia, tá vendo, não está tão fácil de vir não, viu, e essa é minha última, ó, eu vou parar por aqui, se não, vou gastar minha essência de aço, eu gosto de usar ela para outras coisas, tá, mas é uma maneira que você achar interessante, tá, mas se não, vamos lá voltar lá, para poder farmá-la, tá, então você viu que tem, a Estrunda é segunda missão, hein, vamos ver se está no mercado, é, porque eu não vi nada assim, ah não, a Estrunda está ali, né, ah não, aquela outra arma, peraí, peraí, onde é que você está aqui, seguinte, né, vamos lá, universo, certo, só para a gente finalizar aqui, certo, estamos aqui, arma nova, vamos ver se, onde forma essa arma aqui, a serra canissal, né, se eu colocar a serra aqui, não vai aparecer, né, vamos ver se serra, vem nem aqui, serra não veio, mas, e a Estrunda, e, isso, trum, ó, já peguei, já peguei, já peguei aqui, né, pá, 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 aqui, ó, ela já peguei, não é, mas peguei, tem que abrir, né, tá, beleza, agora já o Nidos, 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 tá vendo, já veio algumas também, ó, eu não percebi, ó, então quer dizer, já peguei, você viu que já peguei três, né, então é uma maneirinha, só que eu vou, eu vou fazer a farmar, beleza, bom, deixa eu só ver essa serra aqui, se ela tá disponível no mercado, vai saber, né, porque às vezes tá no mercado, disponível grátis, peraí, vamos ver, vamos buscar aqui, peraí, procurar, serra, serra, tá aqui, cliquei, ah, só pacote, e tem que ter um lá pra farmar, é, não tá disponível pra, é que aqui não dá pra ver, mas não tem o disponível, tá, gente, bom, essa é uma maneira de tá pegando o nosso, Nidus Prime, tá, durante a semana aqui, eu vou trazendo mais algumas coisinhas pra vocês aqui, essa atualização, e ver o que veio, coisa nova, então sim, aparentemente eu não olhei, o que veio aqui da atualização, vou ler com mais calma, tá, o Rino Prime Access está disponível, tá, e vamos ver o que vai vir aí, da semana, falou gente, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like, tá, e obrigado, mais uma vez, por todas as pessoas que deixaram, um comentário, os seus likes, e uma homenagem, pro nosso amigo Bruno Olivieri, é, vamos lá, amigão, onde você estiver, então vamos continuar jogando na frame, vamos continuar jogando na frame, que é o que ele mais gostava, falou gente, obrigadão por todo mundo aí, deixa o like no vídeo, e espero que tenham gostado aí, do nosso, do nosso Nidus, vamos ver como vai ser, né, ah, eu falo disso aqui, só para finalizar, deixa eu só, vamos, eu gostei daquele Revenant, rapaz, eu não sou muito assim, fã de comprar direto assim, mas, deixa eu ver como está aqui, só para tirar a dúvida, ah, Revenant, olha Revenant, 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 aqui ó, só para a gente ver essa skin, né, está aqui o nosso Revenant, aparência, vou aqui, capacete, você põe aqui ó, skin, vamos ver se ele, não é tudo aquilo, né, que eu achei, viu, é bonito, mas assim, confesso que, confesso que achei que fosse mais bonito, é que, com os vermelhos, né, confesso que eu não vou gastar a patina não, achei ele, achei que meio estranho, falo gente, então, até mais, e muito obrigadão aí, até mais, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.